O número de cadastro da pessoa física, o CPF, poderá substituir uma série de outros documentos e será suficiente no atendimento e acesso a serviços públicos. A informação foi oficializada no Diário Oficial da União na última terça-feira, dia 12 de março. De acordo com o Decreto nº 9723-2019, o número do CPF é suficiente e substitutivo aos seguintes documentos. Número de identificação do trabalhador, número do PIS-PASEP, número em série da Carteira de Trabalho e Previdência Social, número da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação, número de matrícula em instituições públicas federais de ensino superior, número dos certificados de alistamento militar de reservista de dispensa de incorporação e de isenção, número de inscrição em Conselho de Fiscalização de Profissão Regulamentada, número de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e demais números de inscrição existentes em bases de dados públicos federais. Os órgãos e as entidades da administração terão prazo de três meses contados desde a última terça-feira, para assim adequar os sistemas e procedimentos de atendimento ao cidadão à nova medida. Além disso, terão também prazo de um ano para consolidar os cadastros e as bases de dados a partir do número do CPF.